Fala, galera! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do Grupo Vida Plena. Vem comigo! Pensando no público da melhor idade, o Sesc Goiás criou o Grupo Vida Plena com o objetivo de promover a autonomia, integração e participação da pessoa idosa na sociedade. No Sesc, eles são acompanhados por assistentes sociais, que sempre pensam em atividades diversificadas. São palestras, oficinas, reuniões sociais, visitas institucionais e reflexões. Tudo que é realizado por aqui visa o envelhecimento saudável, ativo e integral dos participantes. Como a senhora avalia esse trabalho? Olha, eu avalio esse trabalho muito bom, assim, porque tem um ano que eu estou aqui e eu sinto muito bem nesse lugar, porque quando eu entrei aqui, eu tinha várias doenças. Hoje eu não tenho nenhuma doença, porque aqui eu me encontrei. Várias coisas que a gente faz aqui, a gente faz a hidroginástica, nós temos o nosso momento social. Temos esse momento aqui com a Jerusa, que é muito importante, que fala de vários assuntos, que é sobre saúde, sobre alimentação. Então é muito importante isso aqui, sabe? Isso aqui pra nós é um achado, principalmente com a nossa idade, né? Quando a gente chega a essa idade, a gente fica dentro de casa, a gente acomoda e acaba que a gente só vai adquirindo essas, né? Porque todo mundo casa, a gente sobra sozinha dentro de casa. Então isso aqui é uma bênção de Deus. Aqui é uma família, nós se tornamos uma família. A nossa amizade aqui é grande. E eu custo esperar chegar aqui, terça e quinta-feira pra mim estar aqui. É um momento muito importante da minha vida, é estar aqui. Viu só? Não tem como negar, que aqui o foco é a qualidade de vida e o bem-estar dos nossos idosos. No Grupo Vida Plena, os idosos têm acesso a atividades grupais, com acompanhamento nutricional, físico e social. O trabalho de grupo, ele requer sempre essa inovação, essa dinamicidade, esse trabalho que busca sempre essa interação. E pra haver essa interação, essa busca dos objetivos que nós temos dentro do trabalho, que uma delas é a integração, a socialização. A busca pela convivência ali, né, entre eles. A gente sempre busca dinamizar as nossas programações. E entre elas, dentro do ano, nós buscamos essa intergeracionalidade, que na verdade hoje, de acordo com os estudos, as pesquisas, né, são os momentos geracionais, que a gente chama geratividade. Que é essa busca da convivência, essa busca da interação entre as gerações, que acontece até no cotidiano, né, familiar da pessoa idosa. Nossos idosos merecem toda atenção. Por isso, não medimos esforços pra deixar cada um deles feliz. Tanto é verdade que toda ilicidiana é realizada uma festa especial para os nossos idosos. A festa das cores entre gerações. Unindo a vida plena e a educação infantil, aqui no SESC Pessoa Vida. Olha só que legal! E hoje o tema da nossa festa foi uma festa das cores, que eles puderam compartilhar, dividir uns com os outros e também ajudar uns aos outros. Onde os idosos puderam ensinar a cultura das machinhas, as crianças puderam ensinar essa cultura que eles estão trazendo agora até do TikTok, né? Então eles puderam trazer isso e trocar experiências juntos com os idosos. Gente, eu senti a energia das crianças, eu arrepiei todas. Exatamente, as crianças parece que trouxeram uma energia tão forte pra vida nossa. A gente, quando encortava nela, tinha uma criancinha, né, que ela tava sentindo, eu peguei ela, suspendi ela, né? Ela ficou assim, ela olhou assim pra mim, você gostou, filha? Balançou a cabeça que sim! Isso, assim, a geração, né, geração nova, nossa. Vai me arrepiar todinho de alegria, felicidade. Eu acho que o idoso tem que ter essa complementação com o jovem, com o infantil. Tão infantil, né? Então pra gente foi maravilhoso. E as professoras com a gente, né, todas são educadas. É maravilha, é tudo de bom. Não, aqui, aqui é aqui. Aqui é tudo, é vida, é tudo. Vida plena, vida. Viva a vida. Vida plena. Viver. Viver. Hoje mesmo foi um momento onde a gente intitulou como Festa das Cores, Porque todas as cores têm as suas cores individuais, mas que se unindo, elas se harmonizam, elas buscam essa perfeição, como é nas relações. E a gente traça isso pras relações, busca isso ali às relações, entre as gerações. Essa harmonia, cada um nas suas individualidades, cada um dentro dos seus ciclos de vida. E ali elas buscam se interar, se harmonizar, buscar esse respeito, né? Hoje aqui entre as crianças, mais precisamente da educação infantil, os netos dos idosos, do trabalho social para o idoso. Hoje nós buscamos esse respeito. Uma sociedade onde as crianças vão crescer sabendo que um dia serão idosos também, que precisam desse respeito e dessa valorização. Essa festa é maravilhosa, né? Essa integração dos idosos com as crianças é a coisa mais importante que eu vejo aqui. Você entendeu? Porque hoje as crianças têm muito receio de falar com as pessoas. Muitas vezes a gente chega e tem alguns que... E esse trabalho é muito bom. Esse trabalho social é maravilhoso, gente. É sem palavras essa importância, né? É um trabalho que tem um significado tão grande na vida das pessoas idosas que buscam esse trabalho. É um transformar de vidas que a gente fica até sem palavras de dizer a importância do que o SESC promove na vida da pessoa idosa que busca o nosso trabalho e que participa do nosso trabalho. É um transformar realmente de vidas. Você aí que tem 60 anos ou mais também pode viver essa experiência em Goiânia, Anápolis, Jatai e Itubiara. Basta acessar o nosso site e ficar por dentro de tudo. Fique agora com a nossa agenda da semana. Até o próximo Mólogos! Mólogos!